Gentezão, ela brota na penha e só quer os amigos faixa preta Filha da puta, filha da puta, eu sei que tu deseja Você quer a pegada do urso, ou tu quer a picadura do abril Vem pra ser, você quer a pegada do urso, ou tu quer a picadura do abril Vem pra ser, a pegada do urso, ou tu quer a picadura da penha Fica de quatro e toma, fica de quatro e toma na selva Fica de quatro e toma, fica de quatro e toma na penha Você quer a pegada do urso, ou tu quer a picadura da penha Você quer a pegada do urso, ou tu quer a picadura da penha Fica de quatro e toma, fica de quatro e toma na burseta Fica de quatro e toma, fica de quatro e toma na burseta Você quer a pegada do urso, ou tu quer a picadura da penha Desca a mão no joelho tremendo, mostrando a roupinha da bunda Rapinha da bunda, desca a mão no joelho tremendo, mostrando a roupinha da bunda Rapinha da bunda, de pico ou de pato, tu bota lá Fipe de pato, tu bota lá dentro Quero que bota, empurra na foda Mostra pra mim que tá brago na foda Fipe de pato, tu bota lá dentro Fipe de pato, tu bota lá dentro J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Desca, descamando, joelho tremendo Mostrando roupinha da bunda Rapinha da pesca, mano no joelho tremendo mostrando copinha da bunda Rapinha da bunda, de pipo de pata tu bota lá dentro Vem pra céu, pipo de pata tu bota lá dentro Quero que bota, empurra na xoda, mostra pra mim que tá brago na xoda Mostra pra mim que tá brago na xoda, quero que bota, empurra na xoda Vem pra céu, pipo de pata tu bota lá dentro Vem pra céu, seu pato MTS Oliveira é onda, onda da putaria